Música Oh, ah, ah Oh, ah, ah, ah Oh, ah Oh, ah Ah, ah, ah Oh, a tadpja크 aorença a Warner Schon Precente Ta-pjač okula FANA Volsh me lajis Obrigado E aí O que você quer que eu já soube? Olha que eu sou. Eu não sou eu nem um homem a cair. Vocês estão me lembram. Mas tempo de ensinhar. Eu já aprendi, eu já aprendi. E eu não sou eu, eu já aprendi. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Engineou e heal eu ainda eminformation. Oh, 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 que eu aprendi assim, going bakna Em gio Em Em ." U Em Perdão Em Em ele Em Em E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí